Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você. Estamos juntos para mais uma meditação da Palavra. Hoje dia 11 de setembro. E a Palavra que nós vamos meditar está no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 39 a 42. Naquele tempo Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho? Quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Amado irmão e amada irmã. A palavra de Deus hoje é que é tirar do nosso coração a hipocrisia. E a hipocrisia do nosso julgamento. Eu diria que nós temos um vício. O vício de julgar as pessoas. O vício de falar mal das pessoas. E é óbvio que faz parte de nós ver e julgar. A gente vê uma situação e a gente já julga. Isso é muito natural em nós. Eu não estou falando desse julgamento que é natural. Eu estou falando do julgamento pecaminoso. Aonde nós olhamos os defeitos dos outros. Os pecados dos outros. E nós emitimos juízos. Nos achamos donos da verdade. E não temos misericórdia com o irmão. E a palavra de Deus hoje. Ela está falando comigo e está falando com você. E a Bíblia é como se ela estivesse dizendo para nós. Como podes dizer a teu irmão. Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho. Quando tu não vês a trave que está no teu próprio olho. É como se a Bíblia estivesse dizendo para nós. No dia que você olhar para você. Você vai parar de olhar para o outro. Aquela pessoa que julga o outro. Aquele que julga muito o outro. É porque ele não olha para si mesmo. Gente, para a gente parar de julgar o outro. É preciso que tenhamos autoconhecimento. E aqui eu quero falar da importância do autoconhecimento. Saber quem você é. Saber quem você é. Conhecer as suas misérias. Conhecer os seus pecados. E a esse autoconhecimento eu poderia dar um outro nome. Que para mim é muito melhor. Humildade. Quando eu tenho humildade. Eu sei quem eu sou. Gente, isto é ser humilde. Ele sabe quem ele é. Ele conhece a sua verdade. E portanto sabe que não é nada. O humilde tem clareza dos seus pecados. Gente, o humilde não é aquele que não erra. O humilde não é aquele que não peca. Na maioria das vezes o humilde é aquele que sabe as suas fraquezas. Sabe os seus pecados. Ele tem consciência. Ele não se julga melhor do que ninguém. Ele não se julga no direito de acusar ninguém. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. É isso que a Bíblia está dizendo. Como é que você pode? Você aponta o dedo para o outro. Mas você tem o mesmo pecado que ela tem. Então, isso é um absurdo. Nós acusamos os outros daquilo que também temos. Mas aí você pode me dizer. Mas Frei, eu não tenho este pecado. Eu condeno esse pecado nessa pessoa. Porque eu não tenho este pecado. Por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo. Você me diz assim. Aquela pessoa está adulterando. Aquela pessoa está traindo o seu casamento. E você julga. E você condena. Sim, é um erro. É um erro grave. Mas quem é você para julgar essa pessoa? Não, mas eu não caio nisso. Às vezes, a pessoa que está julgando. Ela não trai fisicamente. Mas trai por pensamentos. E trai, às vezes, através de redes sociais. Vendo pornografia. E essa pornografia é uma traição do seu casamento também. Ou seja, você critica no outro aquilo que você tem. Isso é um absurdo. E mesmo que você não tenha aquele pecado de fato. Mas você tem outros. Então, quem é você que tem outros pecados para julgar o teu irmão? Esta palavra, ela nos coloca numa rua sem saída. Num beco sem saída. É como se Jesus estivesse dizendo para mim e para você. Não compete você a julgar. O julgamento compete a mim. O julgamento compete a Deus. E por que Deus pode julgar? Porque só Ele é santo. Ele não tem pecado nenhum. Então, só quem não tem pecado nenhum pode julgar o outro. E quem é que não tem pecado nenhum? Só Deus. Então, só Deus pode julgar. Segundo, para julgar, eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer a situação. Por que a pessoa fez? Por que ela agiu desse modo? Se foi por medo, se não foi por medo. Se alguém ensinou ela o jeito certo de fazer ou não. Eu preciso saber o nível de consciência que a pessoa tem. Se ela sabia o que ela estava fazendo ou não. Gente, para julgar alguém, é preciso ter conhecimento. E quem é que conhece? Só Deus. Só Deus conhece o coração das pessoas. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então, você quer um conselho? Pare de julgar. Hoje mesmo. Agora mesmo. Você só vai julgar a si mesmo. A você, você pode sim avaliar os seus atos e se colocar em juízo. Mas os outros, você não tem direito. Você não tem autoridade. E o conselho de Jesus para nós hoje é. Pare de julgar o teu irmão. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.